Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Geisel. Hoje eu vou jogar o jogo que se chama Color Tube. Gente, esse jogo eu virei na Play Store e pelas imagens que eu vi tem uma bolinha e um arco. E na parte desse arco, gente, tem cores diferentes. Então vamos supor que a bolinha é de uma cor, vamos supor que ela é laranja. E se na parte do arco tiver essa cor laranja, ela tem que passar por apenas essa parte. Eu nunca tinha jogado ele, então eu virei jogar esse jogo aqui no canal para vocês. Então se você quer ver esse jogo comigo, já deixa o like e se inscreva no canal rumo a mil inscritos. Então, vamos lá. Gente, já cliquei aqui no jogo e eu estou sem internet. Então vamos lá esperar o jogo carregar. Gente, carregou e essa é a página inicial do jogo. Bom, aqui tá escrito Color Tube, então vamos ver as configurações. Se vibra ou não vibra, eu quero que não vibra. E se fica com som ou sem som. Vamos clicar aqui nesse troféuzinho. Hum, não acontece nada. Vamos clicar aqui. Também não acontece nada. Então vamos clicar aqui na bolinha. Nossa, a gente começa com essa. Olha, tem essa, essa. Sério, olha aqui o tanto de bolinhas legais. Mas a maioria são dessas aqui pontudas, olha, tipo de rock'n'roll, vamos dizer. E para a gente conseguir elas, tem que passar uns dias, olha. Completar alguns níveis e conseguir pontuações, olha. Então vamos clicar na tela para a gente jogar. Já cliquei. Bom, aqui está falando se a bolinha for da cor do arco, tem que passar por essa cor. Então vamos lá. Ó, foi rosa. Ó, a gente controla ela assim, ó. Prontinho, esse é o tutorial, né gente? Agora vamos jogar mesmo. Ó. Aqui é facinho, agora aqui eu viro. Eita. Nossa, gente, a resolução desse jogo, tipo, é muito alta. Para quem não sabe, resolução é tipo, vamos dizer assim, o movimento quando a gente toca na tela. Se a gente tocar, tipo assim, só um pouquinho, a bolinha já vira muito. Então tem que clicar bem devagar na tela. Vamos lá, vamos de novo. Aqui é só ir reto. Aí aqui vira. Ui. Tô conseguindo, gente. Ai. Ai. Ufa. Ai. É muito rápido isso daqui, gente. Mas consegui passar no nível 1. Vamos para o nível 2. Aqui é só ir reto, de boa. Aqui abaixa. Ai. Foi muito rápido, gente. Bom, liberei uma nova bolinha. Vou clicar aqui em use para mim usar. E agora, olha esse fundo, gente, de galáxia. Olha só que legal. Aqui é só ir reto. Eita, agora que eu tenho que virar. Ai. Quase que eu caio. Prontinho. Nível 2 completado. Agora, vamos para o nível 3. Eu vou ir, gente, até o nível 10, ok? Vamos lá. Ai. Ai, girei muito rápido, gente. Vamos ver as bolinhas. Olha, eu liberei essa bolinha aqui, ó. Por enquanto, só tem duas bolinhas. Vamos lá. Olha esse fundo, gente. Tá verde. Gente, completei o nível 3. Então, agora vamos para o nível 4. Vamos lá. Aqui é só ir reto. Aqui tem que virar. Aqui também. Aqui é só ir reto. Ai. Ai, gente. Gente, eu perdi. Mas vamos lá. E a música, gente, é bem estranha. Ui, gente. Tá ficando difícil. Olha. Nossa, gente. Vocês viram que legal. Nível 4 completado. Agora vamos para o nível 5. Completei, ó. E agora eu ganhei uma nova bolinha. Vamos usar ela. Vamos lá. Olha só que legal, gente, essa bolinha. Gostei muito. Ai, eu perdi aqui. Ui, ui. Ah, perdi. Nível 5 completado. Vamos para o nível 6. Gente, eu não estou conseguindo passar do nível 6. Olha, ele tá muito difícil. Acho que eu não vou conseguir ir até o nível 10. Ai, tá vendo, gente? Eu acho que quando assim a gente gira para cá, ele dá a volta completa, mas ele não dá a volta completa. Então, eu acho que eu vou encerrar aqui no nível 6 mesmo. Olha. Eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo. Ah, gente. Então, eu não consegui até o nível 10, mas eu consegui até o nível 6. Mas eu gostei muito desse jogo. Color Tube. Então, gente, instala em esse jogo Color Tube, que com certeza vocês vão amar. Vai ser um pouquinho difícil no começo, mas depois vocês vão amar esse jogo. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, inscreva no canal rumo a mil inscritos. Beijos da Jayce. Tchau. Tchau. Tchau.